e você conhece esse jogo aqui o joguinho do tigre você acredita que tem pessoas que diz que tá ganhando muito dinheiro com isso mas vai te falar a verdade eu acho e eu tenho certeza que isso aqui é golpe tá mas como assim Fábio presta atenção criatura de Deus eu nem ia gravar esse vídeo mas eu acabei de receber um WhatsApp aqui tá então tá tudo improvisado de um amigo meu tá para vocês verem que não é mentira tá ó tá aqui eu vou tentar esconder o nome e não vou revelar o nome dele tá ó mas vai lá ó ó esse camarada meu aqui é um amigo meu amigo de infância acabou de perder 900 reais do aluguel mas sabe porque ele perdeu esse 900 reais não é só culpa dele é culpa de influência que fica ele fica falando aqui na internet fica falando no YouTube no Facebook que dá dinheiro que dá para ganhar grana que hackeou a casa de aposta então joguinho do tigre tá fazendo ele ficar rico e esse influência fica fazendo o que foto em carro bonito né vídeo casa bonita e aí a pessoa mexe com um ser ser humano porque o ser humano ele quer crescer ele quer ser alguém na vida e ele vê aquilo com tanta facilidade e finda entrando em sala de sinal em sala que o cara falou que hackeou a casa de aposta agora eu te pergunto eu te pergunto de verdade hackear qualquer sistema primeira coisa é crime tá segundo ponto você acha que existe um cara que hackeou uma casa de aposta ele vai vender um grupo de sinal por 97 reais não ou por 197 reais você acha mesmo você acha mesmo que o cara vai se expor na internet falando que hackeou uma casa de aposta você tem certeza disso que se o cara tivesse hackeado esse troço primeira coisa que ele ia fazer era ficar milionário cara era ficar milionário então não caia nessa porque o cara aqui tá eu não vou revelar o nome acabou de perder 900 reais meu dinheiro eu perdi meu dinheirinho o aluguel dele vence dia 10 e ele não contou nem para mulher e tá pedindo a minha ajuda se eu pudesse de verdade se meu canal fosse um canal grande que tivesse monetização e aquelas coisas eu tiraria do meu bolso e ajudava mas eu não tenho o que que eu posso fazer no momento como esse ligar o cara tentar conversar com ele tentar explicar para ele que não faça isso mais ver com alguns amigos ver com alguns colegas a gente pode ser lá fazer uma vaquinha para ajudar o cara tá mas o que acontece não não perca o seu dinheiro entrando nesse maldito jogo você quer ver como você perde vai ter gente aqui nesse vídeo tenho certeza absoluta que vai ter gente aqui nesse vídeo que vai comentar nossa mas eu ganhei 100 reais o meu amigo ganhou 300 reais o meu sobrinho eu ganhei cara presta bastante atenção uma coisa vocês conhece jogo do bicho não conhece lógico conhece você também conhece quem ganhou no jogo do bicho não conhece só que quem é rico quem é rico é o bicheiro ou as pessoas que ganham no jogo do bicho fala para mim quem é rico você conhece aí um cara que ganhou mil reais mil três mil quatro mil e o bicho é o bicho é rico o bicho é rico a casa de aposta sempre ganha tá eu quero ver você provar para mim você influência tá que fica aí de carrão de casona alugada né eu quero ver você provar para mim que você sobrevive com essa droga que esse joguinho do tigre aí vai fazer você ganhar dinheiro que é esse joguinho que proporciona essa vida que você diz que tem eu quero ver porque isso é mentira vocês alugam a porcaria do carro pelo um dia faz várias trocas de roupa e fica postando na internet impulsiona e aí o bobão vai lá e faz o que compra sua sala de sinal né aí tu pega tua aluga uma casa em alfavila e não sei lá onde é que é faz várias trocas de roupa e fica falando que ali é tua casa pega um notebook pega não sei o que ele fica papapá e o bobão vai lá e compra e aí agora tu vai lá dar os novecentos contas para o cara pagar a conta dele tu não vai dar né mas tu fica aí na internet mentindo e pior que é o que é o seguinte tem pessoas que cai nisso né é o que os cara fala todo dia sai de casa um esperto e um besta esses dois o momento se encontra e eles começam a fazer negócio né só que pelo amor de deus não caia nesse troço isto é golpe e isso é golpe eu vou fazer o seguinte pronto vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui vai eu vou colocar vinte reais tá e vou fazer vinte entradas de um real tá e eu vou ser bem sincero para vocês isso aqui eu vou perder eu já tenho certeza absoluta que eu vou entrar nesse troço aqui e vou perder tá então vem comigo faz uma coisa se inscreve aqui no canal e não entra nessa nesse troço desse joguinho aqui porque você vai perder a tua grana beleza vem comigo salve rapaziada já estamos dentro do aplicativo deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu colocar ó vinte reais e pronto vermelhinho aqui ó vinte reais e quarenta e quatro centavos que eu fiz de depósito beleza então será que eu vou ganhar dinheiro será que eu vou ficar rico aquele se troço aqui ó tem vários jogos aqui tá vendo dentro da casa de aposta tem bastante coisa então vamos clicar aqui no joguinho do Tigre tá bom se ele não travar porque de vez em quando ele dá aquela travada básica tá bom e vai carregar aqui a gente vai jogar tá bom se eu vou ficar aqui só com real porque meu Deus do céu só que vai levar horas e o vídeo não pode ficar muito longo né então vamos começar olha musiquinha então vamos lá com real a primeira vamos lá vixi já perdi vamos aumentar um pouquinho isso aqui vamos colocar aqui vai dois reais pra mim dois e cinquenta vamos colocar dois e cinquenta vamos colocar dois e cinquenta vixi já perdi e vai e vou até o grão e não rolou né vixi já perdi vamos colocar um pouquinho aqui agora 5 pontos vamos ver agora vixi já perdi 5 pontos vixi já perdi vixi já perdi só tem mais uma rodada vocês não falam que ganha que dá pra ficar muito rico com esse troço então vamos lá mais uma rodadinha agora eu vou só tenho 1 real e 94 então já não tenho mais para jogar rodo 5 reais então vamos voltar 50 centavos 50 centavos vamos ficar rico agora não ganhei nada também de novo bora bora lá gente vamos ficar rico agora sim não ganhei nada vamos lá último correr agora não é nada não é tudo é nada não tenho mais nada vou ver acabou tem 44 centavos vamos ver se rola alguma coisa falha ao efetuar a transação salve o suficiente tente alterar o valor da transação pessoal eu vou voltar aqui tá vou voltar aqui pro começo vocês viram vocês viram que eu perdi eu perdi o meu dinheirinho suado tá bom então de verdade não entre nesse troço porque você vai ficar viciado ou viciada e vai perder o teu dinheiro beleza se inscreve no canal deixa o seu like compartilha esse vídeo com teu amigo com a tua amiga pra pessoa não entrar nesse troço beleza nos vemos no próximo vídeo valeu tchau 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 tchau